Quer economizar de verdade? Vem pro supermercado Botura! Muitas ofertas rolando até sábado! Leite tirou um litro, quatro com noventa e nove a caixa. Cerveja, 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 cerveja! Alô, cervejeiros! Skol Bic Latão com quinhentos e cinquenta ml, só quatro com noventa e nove. Promoções válidas até sábado. Óleo de soja Concordia, unidade cinco com noventa e nove. Omo rende dois vírgula sete quilos, apenas vinte e nove com noventa e nove. Tá barato! Destaques também no açougue do Botura. Até sábado tem linguiça languru o quilo, somente quinze com noventa e nove. Coxa quarta-americano, só seis com quarenta e nove o quilo. E tem mais! Coxa normal, apenas sete com noventa e nove o quilo. Venha pro supermercado Botura! Estufar seu carrinho! Tchau! Tchau!